Oi gente, e hoje é dia sabe de que? De vlog. Vou levar vocês para o circuito de moda carioca que vai acontecer daqui a pouquinho, já está acontecendo, no Galpão da Malha, aqui em São Cristóvão na zona norte do Rio. Então eu vou levar vocês para conhecer, eu também não conheço, tá? Então a gente vai conhecer junto e vou mostrar tudinho para vocês. Então vem comigo! Tchau! Acabei de ligar, tá? Aqui atrás vocês estão com uma espécie de fotografia e tudo com material, sabe, lixo. Eu estava aqui para mostrar o tipo de lixo, como é que é, porque o que acontece com o lixo, a gente convive com o lixo afinal. Então olha, uma entrada super cadeira, super legal, criativa e agora eu vou mostrar tudo lá dentro para vocês, tá bom? Tá bom, vem comigo, hein? Tchau! 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 Esse espaço tem cada peça mais linda do que a outra, tem muita coisa legal aqui, esse circuito de moda cariota está num espaço incrível, e o espaço da May é um espaço super gatinho, e você tá vendo aqui atrás, são contêineres vazios que foram transformados em espaço para moda, incrível né, então super adaptado, tudo com fitrines pra você poder estar vendo, olha que barato. Então é isso, adorei ter vindo aqui, adorei ter conhecido, conhecido vários dispositores, várias marcas que tem como objetivo trabalhar a parte sustentável, muito legal, foi uma oportunidade comigo, espero que você tenha gostado, e se você gostou, o que você faz? Dá um gostei pra mim aqui embaixo, pra ajudar na educação do canal, e se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, vem e se inscreve no canal, pra você ficar ligado em todas as novidades que vão aparecer por aqui, tá bom? Um grande beijo pra você e até a próxima, tchau tchau!